No mês de abril eu peguei esse cabelo para fazer o alinhamento com a Biosericina, reparem um cabelo bem denso, bem cacheado, nós aplicamos a Biosericina e esse foi o resultado, vejam que brilho aqui já seco apenas com o secador. E a prova de que esse cabelo estava realmente seco só com o secador vem agora em agosto do mesmo ano, reparem aonde a gente havia aplicado como está intacto, aqui ela chegou, eu só soltei o cabelo dela, reparem que está a raiz por fazer e comprimento e pontas estão intactos com aquele mesmo brilho do dia que a gente fez. É nítido ali a passagem onde a gente tinha feito e aonde a raiz cresceu. E a gente começou lavando esse cabelo com shampoo anti-resíduo. Lave quantas vezes julgar necessário para dilatar a cutícula e retirar todos os residuais de químicas e produtos. Aqui já estamos lavando a segunda vez. Estregue bem o couro cabeludo. Não é força, é movimento. E aqui a terceira vez, estendimos para comprimento e pontas e deixamos agir cinco minutos. Depois de agir os cinco minutos para dilatar a cutícula, enxaguamos. Se enxagua muito bem. E vejam aquele molhado, mais uma vez a prova do alinhamento. Depois de quatro meses, somente a raiz crescida e as pontas intactas desse cabelo. E hoje, a gente vai refazer esse cabelo. Quatro meses depois. Secamos o cabelo. Aqui, somente secamos. Vejam que alinhado que está depois de quatro meses. E a raiz ali com a necessidade de alinhar. Aplicamos a Biosericina apenas na raiz crescida e levamos o excesso para comprimento. Aplique só na raiz, onde há necessidade, mas não toque no couro cabeludo. Depois de aplicar o produto, pausa de 90 minutos. Para esse cabelo mais grosso, deixamos 90 minutos. Depois da pausa, começamos a secar. Escovar selando cutícula. Reparem que a gente escova só ali na raizinha mesmo, praticamente. Onde ele tem o volume para ser trabalhado. E depois de escovar toda a raiz, a gente enxaguou 90% do produto. Reparem como vai ser bem retirado o produto mesmo. Não precisam ter medo, podem retirar o produto. A gente já fez o teste lavando o cabelo nesse momento. E mesmo assim alinhou 100%, então pode enxaguar. Não tenha medo. Enxagou em 90%, retirando a maioria aí do produto, né? E depois seque o cabelo para, então, escovar novamente e depois pranchar. Aqui já estamos secando ele, depois de retirar o excesso do produto. Damos uma escovadona rápida nele. Para facilitar a aplicação da chapinha. Vocês vão reparar que o cabelo fica super leve, pois a gente retirou aí 90%. Reparem como ele fica leve, fácil de trabalhar. Preparando o cabelo assim para a chapinha. Separe uma seção bem fina, quase na transparência. Divida numa largura aí boa para você trabalhar bem a raiz com a chapinha. Sele a raiz para, então, passar a chapinha. Dê ênfase para onde você sabe que é a necessidade que é justamente aí na raizinha. E no comprimento e pontas, passe no máximo duas ou três vezes, pois comprimento e pontas aqui já estão super alinhados. Bastante ênfase na raiz onde há necessidade de retocar e comprimento e pontas pouquíssimas vezes. Repita o processo em todo o cabelo. Depois de pranchar muito bem a raiz de todo o cabelo, você novamente vai para o lavatório. Não é obrigatório esse passo, porém, eu recomendo fazer esse passo. Você vai lavar bem esse cabelo com shampoo hidratante. E vai passar uma máscara de hidratação profunda para finalizar o cabelo. O cabelo não fica selado a ponto de não absorver o tratamento. Esse tratamento fornece muito mais brilho e muito mais leveza para o teu resultado. Reparem como a raiz dela ficou super baixa. E esse aqui é o resultado dele já seco, apenas com o secador. Reparem nessa leveza, nesse brilho. Um toque muito sedoso. Muito leve mesmo. Seco apenas com o secador. Veja esse brilho. Nós não escovamos esse cabelo. E aqui a gente vai fazer um teste para mostrar para vocês que realmente o cabelo ficou super alinhado. Vocês sabem que quando o cabelo é submetido à umidade, no caso aqui nós estamos molhando o cabelo, se ele tem ondas, ele apresenta essas ondas. Vocês vão ver que aqui molhando ele, a gente está molhando com muita ênfase na raiz, que é onde havia aquele volume. E vocês podem reparar que realmente, mesmo molhando ele, ele se mantém super alinhado. Raiz super baixa e com muito brilho. Vamos molhando ali várias sessõezinhas para provar que realmente o cabelo ficou super alinhado. Nós chamamos isso de teste, teste de alinhamento. Toda essa sessão molhada, úmida, a gente vai dividir ao meio para vocês verem que realmente todo aquele volume da raiz sumiu. Ele está totalmente alinhado, mesmo molhado. Lembram como ele era antes, com bastante volume na raiz? Muito volume, mesmo molhado. Esta raiz se mantém com bastante volume. E aqui ele molhado depois do procedimento. Super alinhado. Reparem aqui, ele seco antes, como era. Bastante volume na sua raiz. Bem volumoso mesmo. Só comprimento e pontas bem lisos. E aqui, ele seco apenas com o secador. Muito alinhado. Com muito brilho e muita leveza. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Até a próxima!